E aí Saudações galera do pvz2 eu sou GW seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal hoje meus amigos eu trago para vocês a perseguição da pene da grama tigre pois essa planta fez a sua estreia em fevereiro desse ano e já ganhou um evento na perseguição da pene a minha tá no nível 5 vou tentar colocá-la no nível 7 recomendo que você jogue também para pegar pacotes e melhorar a sua ok galera e nessa pp teremos convidados especiais os zumbis de circo já estarão presentes mas não se assuste essa não é a pp de circo tá o evento aí de três semanas começa na próxima semana então fique ligado aí muitas fases chegarão para nós jogarmos ok e falando na grama tigre né eu já fiz vídeo de análise completa mostrando a tabela de evolução dessa planta se você não viu vou deixar o link aqui nos cards e também no primeiro comentário fixado desse vídeo beleza muito bem vamos começar aí tem uma outra coisa que eu também tenho que dizer a vocês sobre as imagens aí da nova planta né a tom tengler já saíram inclusive tem uma imagem também da nova tela de carregamento totalmente reformulada e o pessoal lá no discórdia está comentando sobre umas mudanças aí que prometem revolucionar o pvz2 parece que você vai poder desbloquear plantas da aventura com pacotes parece que vai poder usar cronotomia e folha de ouro em qualquer mundo enfim eu vou ver se eu dou uma olhada aí nessas informações e vou gravar um vídeo para vocês aí nos próximos dias ok galera agora sim acho que eu falei tudo vamos entrar aqui na perseguição da pene vamos ver o nome aqui do evento olha só de novo encontrar alguém em inglês tem uma diferença tá na da semana passada foi find me somebody to somebody né find me somebody to love o dessa semana é find me somebody to love tem uma pequena diferença ali nas letras mas em português parece que ficou a mesma coisa né encontrar alguém muito bem vamos lá então dar início esse é o zumbão da cidade perdida tá eu já postei isso lá no discórdia hoje de manhã né tô gravando isso na quarta-feira bora lá na fase 1 mas não antes de mandar o primeiro salve a galera tá esperando e o primeiro do vídeo vai para Humberto Alvarez que tá usando a conta do pai salve aí pra você então o filho do Humberto um abraço tudo de bom bora lá na fase número 1 o zumbão tá em almoço como assim e beleza hein como que o zumbão tá em almoço sendo que eu nem joguei vamos lá na fase número na fase 1 no nível 3 é uma fase de pontuação sim bora eu vou ter que fazer deck lá na conta rá que se aquilo ali bugar não se esqueça de deixar o like no vídeo também de se inscrever no canal assim você não perde os próximos vídeos sobreviva por 3 minutos é o objetivo da fase objetivos bônus 6 milhões de pontos e destrua 30 covas essa semana mesma coisa de sempre né vou pegar aqui a vantagem todas as vantagens aqui vão ser úteis vou escolher a quebra solar dessa vez olha só os zumbis de circo estão aqui o devorador né tem o zumbi do macaco também fica de olho nesse macaco ok vou montar o deck já já eu volto tô de volta meus amigos vamos fazer um deck de ervilhas mas dessa vez com ferrão escarlate vamos lá quero ver se ferrão vai conseguir dar conta de me arrumar toda essa pontuação que o jogo tá pedindo a lá em nossa pior que aqui tá horrível pra posicionar as damas da noite é faz assim vai vamos ver se vai dar musiquinha aí da arena ótimo começar a colocar aqui as coisas rápido vamos lá vamos lá ferrão escarlate tô confiando em você hein meu filho põe você aqui coloca aqui também agora vamos tacar a menta que eu tenho que fazer muito ponto então tem que acelerar isso daí tem que destruir as covas também mas as covas é suavidade 22 o tronco ele não vai é reforçar o dano do ferrão escarlate não tá tô colocando ali mesmo só pela pra reforçar ali a a ervilha da trepa ervilha 330 mil só não tá vindo adubo nessa fase sei não hein tá lotando de cova põe aqui 500 mil só vambora vambora zumbis estão chegando ali apareceram mais covas ótimo já deu pra destruir todas é eu tô achando que se ferrão escarlate aqui não vai dar conta não vamos ver cuidado com o devorador porque senão ele pode soltar o zumbinho frango ali olha só o zumbinho frango cuidado cuidado que esse zumbinho que ele é perigosíssimo hein leva aí o narcis eólico se você tiver ele vai ser útil devoradorzinho mano ferrão escarlate aqui não vai fazer nada 6 milhões nossa já tá lotado já 10 será que isso vai dar quanto que ele quer 6 milhões sei lá talvez com a menta agora vá vai lá meu filho vai lá ferrão ó ó o zumbinho ó o zumbinho cuidado com esse zumbinho com roupa de frango roupa de coxinha né ó olha a pontuação quase 5 milhões tá com a menta aí vai lá você tem 10 segundos pra me fazer 500 mil pontos aê maravilha leve o narcis eólico tá você que tem coloca aqui atrás fazendo uma fileira de narcis eólico você evita de ter problema com esse zumbinho salsicha salsicha roupa de frango aí de circo e também com o macaco também ele mata na hora o narcis eólico e o devoradorzinho muito bem os dois objetivos estão feitos bora pra fase 2 muito bem galera próxima vou mandar outro salve agora dessa vez ele vai para Cauê que disse que tava com dor de cabeça espero que tenha melhorado viu Cauê salve pra você tudo de bom obrigado por participar do vídeo vamos ver aqui o que a fase 2 vai nos trazer nível 3 bora lá lembrando que na descrição do vídeo tem o link do discord do canal beleza caso você queira entrar e também as informações sobre o clube de membros sobreviva ao ataque dos zumbis objetivos bônus mantenha vivas as plantas em perigo e não deixe os zumbis pisarem nas flores parece que é fase de esteira ou de planta pré-determinada vamos pegar antigravidade aqui mais um bis de circo viu o bobo da corte ali tá é uma fase de esteira nossa já começou com robô ali transformado com sucesso bruxa vilã nossa o bobo da corte aqui é perigoso olha só o rei saindo voando cabeça de balde ali de circo colocar assim a minha bruxa vilã tá fazendo aí vários gazugumelos olha só que espetáculo por enquanto aqui tá tudo ok transformando geral qualquer coisa que tenha alfaceberg acho que eu vou colocar uma aduba aqui na alfaceberg tá vindo gente demais ah o rei saindo voando de novo nem sei se o rei consegue transformar alguém aqui tem muito cabeça de balde de circo olha quem apareceu cronotomilho essa fase aqui é uma fase de festa pinhata né ela me é familiar só que já tem muito tempo que eu não jogo ela toma cuidado com os robôs tá pra eles não empurrarem a planta que não pode morrer usar aqui de novo ó ouço o barulho de bobo da corte vamos colocar uma aduba aqui no no buboliche já era pra eu ter feito isso olha que coisa linda de se ver tá que tá empurrando tem um aduba vindo cá embaixo olha minha alfaceberg congelando em área muito bom dono alfaceberg cuidado com esse caveira turquesa pelo amor de deus vamos devolver todo mundo sacanagem vir o cronotomilho acabar acabar a fase e não usar ele ó bruxa vielanja pegou ali os robôs todos olha que maravilha agora é esperar a bruxa velã acabar de fazer o serviço muito bem só falta agora o cabeça de balde aqui e tá lá conseguimos proteger as flores e as três plantas vai lá cronotomilho será galera que a gente vai finalmente poder usar o cronotomilho em mais fases além lá da idade da ajuba quem sabe próxima fase lá na praia da boa onda mas antes da gente entrar vou chamar mais uma pessoa e o escolhido foi eduardo carvalho salve aí pra você amigo eduardo tamo junto é nóis bora lá fase 3 planejar defesas vamos ver qual é que é dessa fase já já vamos enfrentar o zumbão vou dar um jeito de colocar o zumbão ativo plante com antecedência e sobreviva ao ataque dos zumbis com sol limitado objetivos bônus não deixe os zumbis pisarem nas flores e mantenha vivas as plantas em perigo muito bem tá bom é fase de planejar defesa eu gosto de levar só as extras pra esse tipo de fase aaaah pra que colocar a dona bendita essa fase aqui é eu lembro dela ela já apareceu aí algumas vezes vamos colocar o que brabo aqui na frente aí aqui eu vou fazer o seguinte eu vou colocar algumas vinhas aqui vou deixar só um nem dá pra colocar mais né violeta encolhedora eu vou guardar bora aqui tem all star né zumbi do barril colocar aqui pro do jornal ó tá vendo all star e dona bendita aqui você que pegou a vinha e o que brabo na pp que teve aí recentemente vai poder aproveitar ó bota isso aqui aqui pode dar uma encolhida aí na galera se você quiser também e daí facilita a matança vou colocar essa pira judica aqui ó por enquanto tá suave ó lá vem mais aqui faz isso você aqui ai 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 peraí tanca aqui com a abóbora vai lá que brabo nossa peraí devoradorzinho esse adubo aí vai ser muito útil já já ó lá vem a dona consultora mais all star chegando ai 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 ah meu deus vai vai vinha vai matar ali mas dá pra repor cheguei isso aqui pra lá rápido peidou ali morreu tá aqui tá bom né tá tem um surfista vindo ali que tá me preocupando morreu tá a banana tá vivassa agora é só atirar aqui matou o devorador falta o cabeça de balde morreu também ok use ai o que brabo e a vinha e a pira judica tá vão ajudar muito tá lá os objetivos concluídos fase 4 próxima fase lá no pântano jurássico olha só mas antes de dar o play o próximo salve e ele vai para dispar ervilha que é inscrito aqui do canal muito obrigado aí pela sua inscrição salve pra você dispar ervilha bora lá então fase 4 nível 3 valendo 15 pacotes da grama tigre sobreviva ao ataque dos zumbis objetivos bônus atordoar zumbis 150 vezes e mantenha vivas as plantas em perigo bruxa violã de novo tá eu vou levar aqui pra essa fase pode ser o escudo da penne tá só pra dar uma variada temos vantagens ali muito úteis e z corpião dinossauro tá vou montar o deck já já eu volto de volta galera vamos fazer aí um combo da turbinada com a vinha também com a dispar ervilha primitiva e vou pegar o perfugo melo pra aproveitar que finalmente eles liberaram ele né simbora vou colocar aqui a produção de sóis na frente e aí depois a gente já ó tá vindo o zumbinho ali do canhão né esse zumbinho ele é um pouco mais resistente que o normal quatro hordas tem que ficar de olho tá vindo pterodátilo sabe pterodátilo vai pegar zumbi de circo tudo bem tá aqui a produção de sóis coloca aí deixa eu ver o que ele vai fazer não né só pegou o zumbi que tinha que pegar mesmo tá tem que atordoar ainda uma penca de gente bota você aqui assim ali no meio deixa por enquanto já era pra ter colocado já podia ter feito isso tem encantado ali o pterodátilo vai alguém faz sóis aí pra mim por gentileza muitas graças muito bem pegou lá agora vamos colocar mais aí atiradores 112 atordoamentos ó lá em cima tá meio esquisito deixa eu colocar a vinha aqui pra jogar pra trás vamos ver se dá pra ó matei ali o cabeça de balde faltam só 92 atordoamentos ai vai logo manda sol aí deixa esse velociraptor voltar e daí eu pego ele aqui embaixo maravilha põe aqui ai ah meu deus deixa eu colocar aqui conseguir pegar o t-rex vocês não reparem não que eu adoro jogar adubo fora nos dinossauros pra acelerar a recarga do perfugo melo eu acho super maneiro deixar os dinossauros do nosso lado muito bem faltam só 13 atordoamentos não tá de boa explode aqui coloca aqui também olha só ali em cima o t-rex vai papar geral lá vem a horda de número 3 lá vem dinossauro também lá em cima nossa vai vai mandar o devorador pra fora olha que coisa linda maravilhosa ah ah meu deus pera aí nossa tem que tomar muito cuidado aqui tem que explodir esses e corpial aí pra ontem pra evitar nossa vem todas as fileiras deixa eu colocar isso aqui ali só pra garantir pra evitar problemas explodiu geral vamos usar aqui a turbinada coloquei ela no deck pra isso daí já mata o devorador só que não vai a turbinada não vai fazer combo tá é porque esse zumbi aqui ele não é recuado né o socador de pedra socador de pedra não é recuado então ele não vai fazer combo com a com a dispara-ervilha primitiva né você não vai conseguir recuar ele pra fazer combo com a turbinada mas com a avinha vai vamos lá então galera pra quinta e última fase antes de enfrentar o zumbão só que eu vou mandar mais um salve na verdade um salve olha pra quem vai esse salve a pvz2 salve salve valeu aí obrigado por participar tamo junto olha só olha só então vamos lá na fase 5 fase de pontuação nível 3 primeira vez que acontece do zumbão e almoçar fora do horário pessoal fala tanto isso nos comentários dos vídeos mas nunca tinha acontecido comigo hoje aconteceu né sobreviva por 2 minutos objetivos bônus derrote 40 zumbis em 20 segundos e não deixe os zumbis pisarem nas flores show então eu vou pegar aqui pra esta fase vamos pegar o escudo qualquer uma dessas vantagens aqui vai ajudar eu gosto muito delas tá tem zumbis de circo aí de novo all star e a bola de hamster vou montar o deck já já eu volto tô aqui novamente vamos usar peru puta né pra fazer o objetivo bônus já que os perus contam como zumbis perfuramento pra lidar com a bola de hamster o garfosso e a vinha vamos pegar aí os demais zumbis tá esse daqui eu acho que é algum torneio antigo não sei se é o torneio da carnívora mas não é o que teve aí na arena do Rui Bárbaro não é um outro que eu lembro de já ter tido um torneio com carnívoras no campo eu só não lembro se é esse aí muito bem tá lá produção de sóis arrumada aqui são só 2 minutos vai lá dama da noite cadê a produção de sóis isso garota bota ali pra engolir o zumbi do jornal coloquei o carfosso ali pra isso agora vamos colocar aí a perfuramenta tá conseguindo engolir ali na suavidade vamos ver vai cair no fuço ali caiu eu vou colocar essas vinhas aqui na carnívora só pra garantir tá vendo o objetivo bônus ali já foi feito na suavidade bota aqui explodiu a minha vinha já tá tendo aí um recuo muito bom aqui é suave porque não tem objetivo de pontuação vocês viram que o jogo disse que era uma fase de pontuação e não tem nada relacionado a isso maravilha só isso aí já acho que já vai dar conta do recado bota uma vinha aqui pra garantir onde que tá faltando aqui né 27 segundos os zumbis tão ali caindo no fuço taca mais menta coloca você aqui tá faltando vinha aqui no meio não tá não tem vinha acho que faltou acho que faltou uma vinha lá em cima não sei enfim conseguimos os dois objetivos galera vamos ver lá o que que aconteceu se o zumbão tá mesmo no almoço eu vou ter que ir lá pra conta hack é isso mesmo o zumbão está bugado já era pra ele tá pronto porém não está né eu vou fazer o seguinte vou lá pra conta hack vou usar plantas nível 3 vamos ver se dá pra lutar aí contra esse zumbão ok já já eu volto bom galera já tô aqui na minha conta hack tá você veja que aqui o evento cronotemperado tá aparecendo tô indo pra minha sétima tentativa aqui nesse zumbão já tô resetando pepedade pela terceira vez pra ver se eu encontro um deck aí o mais próximo possível dos jogadores iniciantes mas tá difícil muito difícil vamos mandar salve pra galera ó o último do vídeo ele vai para Emmanuel amigo valeu aí Emmanuel salve pra você muito obrigado pelas suas palavras bora olha só vamos no nível 3 valendo 20 pacotes da grama tigre eu fiz teste aí com a grama tigre em níveis baixos mas não tá dando certo de jeito nenhum então eu vou apelar pro que brabo tá ver se vai dar certo deck com planta da aventura 7 barras de vida esse zumbão aqui ele é implacável ele limpa as fileiras com uma facilidade absurda e nas laterais ainda tem os ecorpião vou pegar aqui vou levar a rajada de não vou pegar a rega pesada pra acelerar a recarga da menta tá você pode pegar a vantagem de sóis pode pegar o quadrado de reforço beleza vou montar o deck já já eu volto vamos lá galera estou de volta vou pegar aí as plantas da pp de mundo que teve aí recentemente a perfuramento também no nível 1 acho que ela vai ajudar bastante aqui pra fazer meio que tipo um alvo né pro zecorpião tá bora lá eu não sei se isso aqui vai dar certo não tá minha esperança está no que brabo vou colocar assim e colocar a dama da noite aqui atrás vou colocar também aqui alguns que brabos nessa posição pra caso algum zumbi avance além da conta bora vamos ver se vai dar certo esse zumbão aqui é triste ó já vem já jogou vários ali já deixa eu colocar assim tá vendo já queimou a fileira bota aí a perfuramenta esse zumbão é triste aqui embaixo não conseguiu fazer muita coisa quarta barra tá mandando a gente tá numa demora pra produzir que eu vou te contar ó os ecorpiões chegando ali jana jones passando quatro barras de vida tá vendo ajuda no sentido de servir como alvo ali né aqui embaixo já era pra ter um que brabo aqui não tem nossa aqui também ó quatro barras tá dando certo deixa eu excluir esse cara aqui que ele chegou muito perto ó caiu gente aqui três barras de vida a perfuramenta já tá quase pronta põe aqui a vinha peraí vamos explodir esses dois bota a a planta no campo eu acho que vai dar tá vamos ver vai lá que brabo não para de bater não filhão duas barras de vida põe aqui de novo ó tem mais um adubo você vê você vê que a barra de vida do zumbão ela é esvaziada bem mais rápido quando a menta tá em campo né então a menta tem um papel crucial aqui ó já morreu falta só um tequinho vai morrer agora tá lá tá vendo você que pegou que brabo nível 3 e vinha nível 3 na pp de mundo que teve já vai poder usar e a seu favor essas plantas ó que brabo deu conta ali com com facilidade a menta tá pronta de novo manda ela pro campo porque a o que brabo ele além dele segurar os zumbis né ele deixa lento e ele é perfurante então pega em muita gente por isso que faz dele uma planta sensacional e a vinha explosiva dá aquela proteção maravilhosa show galera conseguimos aí moedas e pacotes pras plantas aqui eu tô na conta hack então faz diferença bom pessoal é isso eu fiz vários e vários testes aqui coloquei pp de novo mas não tá dando de jeito nenhum com plantas em nível muito baixo tá se as suas plantas tiverem aí pelo menos nível 5 nível 3 talvez você consiga tá é a grama tigre sozinha não tá dando conta de matar os zumbis zumbão tá limpando as fileiras facilmente com o quadrado de fogo tá difícil né você precisa aí da sua grama tigre pelo menos nível 5 para conseguir lidar se você não conseguir usar o deck que eu coloquei aí você pode tentar aprimorar as vantagens tá pra que o quadrado de reforço venha mais vezes pra que o recuo apareça mais vezes também e joga os zumbis mais pra trás pra que você ganhe mais sóis tem várias opções aqui tá essa vantagem aqui faz a menta ficar pronta mais rápido então tente jogar aí as 5 fases e evoluir essas vantagens para que você possa enfrentar o zumbão e se não conseguir no nível 3 tente no nível 2 tá não deixe de ficar sem os seus pacotes da grama tigre então é isso muito obrigado a todos que acompanharam esse foi o vídeo vou ficando por aqui grande abraço a todos tchau tchau vejo você no próximo vídeo e eu fui tchau tchau